Bom, pra sair da zona de rebaixamento, o Ceará precisa vencer amanhã e não é um adversário qualquer, não é numa situação qualquer, é o Cruzeiro em Minas. Tá a dureza sair da amarga zona de rebaixamento. A situação poderia ser bem melhor se o vovô não tivesse deixado passar tantas oportunidades. Por exemplo, o escorregão do Everson contra o Santos. Esse lance de Leandro Carvalho contra o São Paulo. O pênalti que Arthur perdeu em plena Arena Castelão. E por último, a chance de Juninho Quixadá contra o Palmeiras. O Quixadá não estava numa boa tarde hoje, não conseguiu produzir. Teve a bola do jogo já logo no início do jogo e mais uma vez ele não conseguiu a definição. Mas dentro do que a gente queria de entrar mais no campo e ter mais força, a gente conseguiu, mas não conseguimos ser efetivos. Por isso, o torcedor não está se sentindo convencido. Pra convencer o torcedor tem que ser ganhando, né? Na verdade. Na verdade, o time jogar bem não atrai resultado positivo, não é vantagem. Tá faltando mais um treino pra finalização, né? Ou então uma pessoa que faça essa função, né? É, mas jogando bem ou mal, o Ceará precisa somar. Pra escapar do rebaixamento, a margem de erro é mínima. Principalmente nessa reta final do campeonato. Pra conseguir convencer o torcedor, tem que ganhar de qualquer jeito. Precisamos de resultados, nós não precisamos de produção tática boa. Nós precisamos de resultados. Vida que segue. Vamos pra próxima agora contra o Cruzeiro. Espero sem interferência da arbitragem. Mesmo com a atual situação, entre os oito últimos times, o Ceará é o que tem menor probabilidade de ser rebaixado. As chances de cair pra segundona são de 23%, de acordo com o site Chance de Gol. Lembrando que o Vozão tem um jogo a menos. A nossa motivação é que uma vitória nos tira da zona do rebaixamento. Essa é a nossa maior motivação. Os três pontos aqui nos tiram, vai igualar o número de jogos com os nossos adversários. E a gente ficando fora dessa zona de rebaixamento, que é o nosso principal objetivo. E esse é o nosso principal combustível pra jogar contra o Cruzeiro. Faltam oito rodadas para o fim do campeonato. Para o Ceará, faltam nove. Amanhã encara o Cruzeiro, em rodada atrasada. Tem muito jogo. Então, ainda dá tempo de mudar. Os 90 minutos, os próximos 90, são os mais importantes ali. A gente tem um foco total contra o Cruzeiro agora. Porque a gente vem de um período, um pouco tempo de descanso. Assim como eles também, que vem até numa sequência maior do que a nossa. Mas a gente já jogou ontem, já esqueceu o que passou. Agora já é focar no Cruzeiro. Aí depois desses 90 do Cruzeiro aí, a gente já pensa na segunda-feira lá contra o Atlético Mineiro. Que vai ser outra parada difícil.